Cerca de 18 casais oficializaram a união matrimonial através da celebração de um casamento comunitário realizado na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Palmeira, em Campina Grande, neste último sábado, dia 6. A iniciativa em realizar mais uma edição do casamento comunitário é da Pastoral Familiar da paróquia, visto o resultado positivo das edições anteriores. A celebração, presidida pelo padre José Assis Pereira, foi marcada pela emoção de poder dar um sim diante de Deus, dos familiares e de toda a comunidade reunida em torno do altar. O casamento comunitário é uma forma mais acessível de realizar a cerimônia, uma vez que os gastos são bastante altos para um casamento individual. José Filho para a Rede Vida de Televisão.